Jesus de Nazaré Sinta ele aí, Jesus de Nazaré está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Na Bíblia está escrito no Novo Testamento Cananda, Galiléia, Jesus foi o casamento Transformou a água em vinho, dando o povo pra beber Mostrou a sua glória, a sua graça, o seu poder Jesus de Nazaré está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Jesus de Nazaré está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Lázaro estava morto, já fazia quatro dias Também já tinha morrido a esperança de Maria De repente chega o mestre e diz com voz de amor Lázaro venha para fora e o morto ressuscitou Jesus de Nazaré está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Jesus de Nazaré está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Na cidade de Inaí, tinha uma mulher chorando O seu filho ia pro túmulo e o povo carregando Jesus parou inteiro e o povo emprovou Jesus tocou no esqui e o jovem levantou Jesus de Nazaré está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Jesus de Nazaré está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado Por causa da multidão, subiram pelo telhado Chegando de frente ao mestre Simplesmente ele falou Levanta da cama e anda E o paralito levantou Jesus de Nazaré está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Jesus de Nazaré está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Jesus faz maravilha, está fazendo e vai fazer Vai fazer na sua vida É somente você crer Ele salva o pecador, alegria, goza e paz Cura e enfermidade, expulsa Satanás Jesus de Nazaré está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Jesus de Nazaré está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri